O universo é obra de tuas mãos É visível pra mim Tua grandeza demonstra que és Deus Teu amor vem desde a eternidade O plano de salvação Estendeste a todo que crê Não sou digno de estar aqui Só tu tens as palavras de vida eterna Bendito és, Senhor da glória Os teus caminhos perfeitos são Estás assentado no trono de glória Alfa e ômega, princípio e fim Se importa comigo Não me deixarás O teu nome é santo, Senhor O teu nome é santo, Senhor O universo é obra de tuas mãos É visível pra mim Tua grandeza demonstra que és Deus O teu amor vem desde a eternidade O plano de salvação E sem deixe a todo que crê Não sou digno de estar aqui Só tu tens as palavras de vida eterna Bendito és, Senhor da glória Os teus caminhos perfeitos são Estás assentado no trono de glória Alfa e ômega, princípio e fim Se importa comigo Não me deixarás O teu nome é santo, Senhor 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 Bendito és, Senhor da glória Bendito és, Senhor da glória Os teus caminhos perfeitos são Estás assentado no trono de glória Alfa e ômega, alfa e ômega Alfa e ômega, princípio e fim Se importa comigo Não me deixarás O teu nome é santo, Senhor O teu nome é santo, Senhor O teu nome é santo, Senhor Amém é santo, Senhor O teu nome é santo, Senhor Santo é santo Abertura